Fala galera do canal dos Jogantes, beleza galera? Hoje o vídeo é o seguinte Já vai se inscrevendo, deixando like, compartilhando E seguindo eu no Instagram Que vai aparecer aqui na tela E é isso mesmo, tamo aqui com o Leonay Hoje o vídeo é o seguinte Eu só quero mandar um recado pra namorado do Ney Ó Isso é uma brincadeira Isso é uma brincadeira Como é que tá me chamando? Hã? Flávia Flávia, Flávia Isso aqui é só uma brincadeira, beleza? Tem nada a ver com isso Demorou, hein? Eu vou mandar tudo É Só uma brincadeira, beleza? Hoje o vídeo é o seguinte Casa, beija ou mata Vou explicar como é que é Explica, explica pra gente aí Ele vai falando tipo De três em três nós Três nós pra mim Três nós pra ele Aí ele vai falar Ah, com essa daqui eu caso Com essa daqui eu mato Com essa daqui eu beijo, entendeu? Demorou Aí durante o vídeo vocês vão entendendo Vai, ó Primeiro as três meninas É agora o Leonay Ou melhor Se eu perguntar pra ele Pode ser também, beleza Então vai Quem vai fazer as perguntas Então vai ser você Você pode perguntar Você vai separar o nome meu Passar beijo e caso Já na hora ou não? Tem que esperar só os três Acho que tem que esperar só os três, né? Ah, então pode ir lá, gente Ó Marisa Larissa Manuela E Ariana Grande E o caso? Casa E o Marisa Vamos ver É o beijo E se lá tá lá isso, né? E o Marisa E o Marisa E o Marisa Vem com o seu rossel Não gosta do que você viu? Vai, próxima pergunta Vai, agora eu confio O Marisa 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 Angelina Jolie Põe Angelina Jolie É, Angelina Jolie Qual? Bruno Marquezine Angelina Jolie Juliana Baez Bruno Marquezine É o caso Bruno Marquezine É o caso Beijo Oi Oi Não, não pode E a outra Angelina Jolie Isso E a Angelina 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 Isso E vai matar ela Não pode Pode não Vou matar a Juliana Baez Boa, boa, boa Boa, boa Agora a outra é Margot Pube Que que é isso? Não esquece É a É a A Harley Keener, não é? Aqui, ó Essa aqui, ó Margot 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 Rubi Jennifer Anniston Anniston Boa, boa Quem mais? Você tá ali Espera, espera L Fanny Quem? L Fanny Essa eu não lembro agora, não Porque quando eu procuro L Fanny Sei lá Como é que é o nome? Eu mato Você mata Você mata Vai casar com quem? Credo Não, meu beijo A Jennifer Jennifer Anniston Anniston Oi, sim Vai, agora são as três Três? Três, olha lá Vamos ver as três Iveto Sergão Margot Margot Afe Oh louco, mas tá bonitona Tava velho, bonito Mas com a Marilu Mendonça Beijo a Anitta Anitta e mata A... Acordar. Tira essa gama. Nossa, tá aqui, Ivete. Oi, Ivete, eu te amo, viu? Oi... Eu também sou velho, Ivete. Vai ficar tranquila. Vai, ó. Vai, ó. Mortando. Luísa Sonsa, Pablo Vittar, Pablo Vittar e a... Shakira. Oh, Shakira é o caso. Boa! Falta uma a três vezes. Qual que é a outra? Qual que é a outra? É... Como é que é? Luísa Sonsa. Ah, ela é Sonsa, eu beijando, velho. Ah, agora você pergunta também. Caso. Caso, como é que é? Scarlett Johansson. É... Lady Gaga. É... Qual que é a outra? E a Megafox? Aí você... Qual que é a mais bonita? Eu beijo a Megafox. Você beija a Megafox, casa com quem? Com a Lady Gaga. Com a Lady Gaga. E vai matar a Scarlett? Tadinho da Scarlett. Não, quer dizer... A Viúva Negra vai matar a Viúva Negra. Trocar as com a Scarlett e matar a Lady Gaga. Tá valendo, tá valendo. Vai agora, VTUB, Dani Russo e MC Melody. Vixe. Vixe? Foda, hein, velho? Eu coirei suas três. VTUB, Dani Russo e MC Melody. Olha, eu vou matar a Melo, que ela tem que morrer. Não, eu não vou morrer não, porque eu sou o Jack que tá falando assim. A Melo que eu mato, a... como é que ela é o nome dela? Vitube. A Vitube eu caso. E a Dani com o seu beijo. Ah, boa, boa, boa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tata Werneck. Aham. Dani Calabresa. Mata a Tata Werneck. Certo. Dani Calabresa? E... Beija a Dani Calabresa. E a Juju. E a Juju. É isso que ele quer. Eu caso ela. Boa, boa, boa. Ah, a tua vez diga. Helena Freitas, Tatisaki e Tainá Costa. Helena Freitas. Caso e Mata. Oi, tá louco? Termisa rapidinho. Nem pensou, ué. Nem pensei. Ó, Sanji, Kelly Pee e Claudio Leite. Vai lá. Sanji? É. Eu vejo a Sanji, Casca Kelly Pee e Mata Claudio Leite. Boa. Vai então. A Flávia. 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 Tua namorada. Ano do Londres. 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 A regra do jogo é a regra do jogo. Então eu aqui, essa parte aqui, se você tiver assistindo você vai lembrar da pegadinha. São Paulinho? Isso. Você ia lembrar. Você ia lembrar. Você ia lembrar da pegadinha. Agora é eu, né? Vai, sério. Vai, sério. É a Marina Rui Barbosa. Nossa. Você tá brincando comigo. Marina Rui Barbosa. É... É MC Mirella. Não, não. Ela não foi. Ela não foi ainda. Ah, foi. Você falou? Tatisaki. Marina Rui Barbosa. E... Marina Rui Barbosa. É, Marina Rui Barbosa. E... Caso. Pera aí, tem mais uma. Marina Rui Barbosa. É... Qual que é a outra? Marina Rui Barbosa. É MC Mirella. Isso. E... Como é que chama aquela música? Simone. Simone Simaré. Simone Simaré. Simone Simaré. Simone Simaré. Bixinha. Simone é Simone. Não, não. Qualquer uma delas. Será que qualquer um? Qual é o Marco? Ei, pegou você agora. Ó, galera. Vai deixando seu like e compartilhando se você estiver no canal. Você agora tá pesado. Marina Rui Barbosa. É MC Mirella. É um bom time pesado aqui. E... Simone Simaré. Uma da... Simone. É. Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa. Ruizinha linda de Mara Conta. Sei. Marina... Marina Rui Barbosa. Simone Simaré. E MC Mirella. Vai lá. Ó, bota Simone Simaré que você já leva duas, né? Begue uma aí. Leve duas. É, mas vamos fazer assim então. Vai lá, vai lá. Fó Simone. É, é o... É o B. Quem? Beija quem? Simone Simaré. Simone Simaré. Não, não, tá bom. Viva gosta de casa. Boa. Casa que mata a espelha. Tati, vai. Demorou. Eu não queria matar ela não, mas eu tive que matar. É, você não tinha muita opção. Eu tava acirrado as suas opções. Quanto já deu? Eu vou mandar um peso pesado agora. Um peso pesado? Lou. Ó, a Luana. Ludmila. É... Mara. E a Bárbara. A seleção brasileira. Bárbara. E Bárbara. E Bárbara. E Bárbara? Eu beijo a Ludmila. Caso com a Luana. E mata a Bárbara. Agora ó. Marta, Cristiane e comigo. Eu não ganhei. 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 Eu fui esperto. Vai lá agora. Se vira nos trinta. Se vira. Se vira nas. Eu não posso matar a espelha. Se vira nos trinta. Não, é a regra do jogo, é a regra do jogo. Mostrei tudo. Não, você quebra a formiga agora. Não, quebra nas. Uma tem cinco entra. Nossa. Não, gente. Olha, eu mato a formiga. Certo. Coitadinha da formiga. Marta. Cássio Ludiane. 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 Um beijo a Marta. Um beijo a Marta. Fala, tá valendo, tá valendo. Agora eu acessa a TV. Risa Cantor. Risa Cantor. E a Jennifer Love. E a Jennifer Love. Alex. Morgan. Isso. Tô aqui. A Jennifer Love, ela é bonita. Opa. Com certeza. Jennifer Love. Como é que é a outra? A Isa? A Isa. Mata a Isa. É. Casa com quem e beija a dela. Não, com a mim. Mentira. Deixa eu ver a Alex Morgan. Não, a Isa. Rascada muito boa. Ó. Alex Morgan. Deixa eu pesquisar aqui. Alex Morgan, galera. Alex. Alex. Morga. Vamos ver aqui, né, galera. Alex Morgan. Galera, eu não conheço a outra delas. Aí eu beijo a Isa. Casca a Jennifer Love. E mato a Alex Morgan. Ó, galera. Deixa seu like, compartilhe. Se inscreve no canal. Ano? 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 Ano?